Isso não foi em vão Todo o tempo que você gastou nos meus braços Já sem quatro tamanhão, tô tentando me entender Buscando a verdade na mentira de nós dois E mesmo com essas brigas a gente sabe conversar Sou teu tá que me completa como ninguém mais Agora é muito forte o coração que tem em ti A princesa que completa o coração decidi A miúda que me mexe parecendo cirurgia Sou teu tá que me completa como ninguém mais Eu digo que é mentira quando dizem que és um sonho Mas mesmo se tu fosses me completas nas minotes Anota na sua agenda que minha life virou sua Se o mundo não concorda então bota-te um like Eu quero tá contigo e te torna minha queen Eu quero tá contigo e te torna minha wife E te prender nos meus braços baby seja minha gal O amor é matemática então seja a solução Foi apenas um olhar a minha vontade é só ficar Vou seguir a te amar e não quero te perder Pois ninguém tem a fé se a beleza que tu tens O amor é matemática então seja a solução Isso não foi em vão Todo o tempo que você gastou nos meus braços Já são quatro tamanhos Tô tentando me entender Buscando a verdade na mentira de nós dois E mesmo com essas brigas a gente sabe conversar Sou teu tá que me completa como ninguém mais A cara é muito forte o coração que tem em ti A princesa que completa o coração decidi A miúda que me mexe parecendo cirurgia Sou teu tá que me completa como ninguém mais Eu quero tá contigo e te torna minha queen Eu quero tá contigo e te torna minha wife Se o mundo não concorda então bota-te um like Se tudo não der certo eu te quero na minha life Eu quero tá contigo e te torna minha queen Eu quero tá contigo e te torna minha wife E te prender nos meus braços baby seja minha gal O amor é matemática então seja a solução Foi apenas um olhar a minha vontade é só ficar Vou seguir a te amar e não quero te perder Pois ninguém tem a fé se a beleza que tu tens O amor é matemática então seja a solução De notí não tem a fé se a beleza que eu fiz Eu quero tá contigo e te torna minha mãe Alguns dos meus braços Quando eu vá ter contido e me chantei Eu quero tá contigo e te torna minha mãe Eu quero te ANDe you Eu que eu falo Eu quero ser